Entrevista com os atletas, Michael Aquino e Lucas Santos, vamos então conversar com você, Michael, sua segunda passagem aqui pelo 15, teve uma boa passagem em 2017 e 2018, então eu queria saber de você, sobre o seu retorno, como que foi a conversa, como surgiu a proposta e por que você aceitou voltar ao 15 de Piracicaba. Então, desde a minha saída de 2018, sempre tive vontade de voltar a esse clube, de ajudar o 15 de Piracicaba a voltar de onde eu não deveria ter saído. Então as conversas iniciaram agora, depois do estadual, eu conversei com o Kleber, tinha jogado contra ele já, falei da possibilidade de a gente poder trabalhar junto um dia e acabou que esse dia chegou, ele acertou no 15 de Piracicaba, onde um time que eu tenho um carinho imenso pela torcida, pela cidade e agora a expectativa é muito boa para a gente fazer uma grande Copa Paulista, chegar na final e buscar o título, que é o grande almejo da equipe nessa competição, que é buscar o título. Toda competição que o 15 entra, a gente entra para ser campeão e dessa vez não vai ser diferente. Vou poder ajudar a garotada, que está incluindo agora no grupo profissional, poder dar o meu melhor, incentivar eles da melhor maneira possível para que a gente junto faça um grupo mais forte e a gente consiga chegar à final e consecutivamente o título. Ainda em relação a isso que você falou, Maicon, até a pergunta de alguns jornalistas, o Vitor Pratos da Rádio Piracicaba e o Bruno Alves da Rádio Jovem Pan News, sobre essa questão de você ser um dos mais experientes do elenco, como que a sua experiência pode ajudar os mais jovens e fora de campo, como que você acha que pode ser, não sei se você está acostumado com essa situação de ser um dos mais experientes. Então, acho que é a primeira vez que eu estou num grupo onde eu sou o cara mais experiente, o cara mais velho. Então, acho que eu venho para somar, para ajudar, incentivar a garotada no meu espírito de futebol, que é muita garra, luta, determinação, não tem bola perdida, sempre dedicar e passar isso às molecadas, passar isso ao pessoal que está subindo agora, dizendo que no profissional a gente vai ter que arravar muito. E que a minha experiência ali, buscando, dando o meu máximo, dando o meu melhor, procurar incentivar eles dentro do jogo a ter essa dinâmica, a ter essa vontade, essa raça, que eu tenho certeza, se a gente igualar, na vontade, na raça, determinação, a qualidade do nosso grupo vai ser superior e a gente vai conseguir conquistar os objetivos do clube. Agora, conversar um pouquinho com o Lucas Santos. Lucas, você é um jovem atleta, começou lá em Minas Gerais, agora uma passagem recentemente pela Ponte Preta. Queria que você se apresentasse para a torcida do 15, falasse um pouquinho sobre a sua carreira e um pouquinho das suas características também. Claro, fala nação, aqui é o Lucas Santos, sou lateral direito do 15 de Piracicaba. Então, eu comecei no Tupinambás em 2018, foi quando eu subi para o profissional e desde então eu estou seguindo essa carreira do futebol profissional e depois eu fiz uma boa série D do brasileiro no Tupinambás e eu consegui ir para o Boa Esporte, de Minas mesmo. Depois de Minas eu fui almejar uma coisa maiores que seria aqui em São Paulo, que foi quando eu fui para a ponte. A ponte eu cheguei aí para o Aspirantes, que foi o Sub-23 e pelo Campeonato Paulista também. E quando foi que eu recebi o convite agora para poder atuar no 15. Como você vê essa oportunidade agora no 15 de Piracicaba, disputar uma Copa Paulista, como que você vê isso para a sua carreira? Eu vejo de muito bons olhos porque é meu primeiro campeonato de Copa Paulista, nunca tinha disputado antes e eu vim aqui para somar também para o 15 e a gente, pelo decorrer da semana também, a gente está bem focado e a gente está treinando muito para a gente poder chegar lá no dia 1º e garantir essa vitória para a gente. E o Lucas Santos, dentro de campo, quais são as suas características, o que o torcedor pode esperar de você? Então, eu sou um jogador muito versátil, eu posso atuar tanto na lateral direita quanto na esquerda e o que eles podem esperar de mim é muita força de vontade, garra, raça e muita determinação também dentro de campo. E Michael, agora para finalizar, eu queria que você falasse um pouco para a torcida do 15, a importância dela nessa Copa Paulista, de vir a apoiar o time, você que já conhece tão bem a torcida. Então, a torcida, eu costumo dizer que ela é o maior patrimônio do clube, é a torcida. Então, a gente sabe a força que a torcida tem aqui dentro de casa, tanto fora, é uma torcida que, mesmo fora de campo, mesmo jogando fora, é a mesma coisa que a gente está jogando em casa, porque a torcida vai e ela apoia. Ela é o nosso 12º jogador, a importância dela dentro de campo é muito boa, apoiando os 90 minutos. Tenha certeza que essa rapaziada que está chegando agora, primeira vez que está vestindo a camisa do 15, junto com essa torcida apoiando, tem tudo para dar certo. Então, contamos com você, torcedor, não vai faltar raça, determinação, vontade, vontade de vencer. Espero que vocês possam estar ali apoiando os 90 minutos, que a gente vai poder honrar esse manto mais uma vez.